Foi o olhar meigo e cheio de história da Dona Maria do Desterro que me trouxe ao Museu da Póvoa de Varzim para uma conversa de memórias sobre a mulher do pescador, a mulher do mar. Minha querida, este ambiente, apesar de estarmos no Museu da Póvoa, faz lembrar a casa dos seus pais. Sim, e dos meus avós. E dos seus avós, portanto, foi mais ou menos por este ambiente que cresceu. Sim, que cresceu. Dona Maria, família, mas uma família grande. Sim, éramos 12 irmãos, 6 raparigas e 6 rapazes. Eu sou, era 11. É 11? Era, eu era 11. E o seu pai era pescador? Era, sim. E o seu avô também? O meu avô, toda a minha família, da parte do meu pai, eram todos pescadores, leixões. Todos pescadores, bem. E como é que a senhora estudou até que ano? Até a quarta. Quarta classe, era boa aluna? Sim, graças a Deus. Escola e venda de peixe, porque a senhora acompanhava a sua mãe na venda de peixe. Sim, sim, sim. Mas houve uma altura em que começou a vender sozinha e muito nova. Muito nova. Eu, com 10 aninhos, ia daqui para Cristelo, que já pertenço a Barcelos, não é, Cristelo, com uma dama linha à cabeça. A senhora nunca chegou a ir ao mar? Olha, por morte dos meus pecados. Foi uma vez ao mar com o meu marido. Enjuou. Estava grávida sem saber. Oh, então. Mas nunca fui para o mar. No mar, se me disserem. Você estava sempre no mar na praia? De manhã à noite. A gente apanhava o camarão da costa com as mãos e comi-nos assim cruz. A senhora consegue passar muito tempo sem ver o mar? Não, todos os dias. Eu ouço o mar. Na minha casa ouço o mar. Mas ouve e gosta de o ver? Gosto de o ver. Adoro ver o mar. Adoro. Não sei o que é que o mar me diz, mas deve-me dizer alguma coisa. Que eu adoro o mar. E outra coisa, que é perigoso. Eu tive muitos barcos, não é? Mas eu gosto de ver o mar quando o mar está alterado. Ah, gosta mais do mar de inverno do que de verão. Sim, sim. Eu gosto mais de ver as ondas do mar. Quem vende o peixe, eu sei que há ali duas exignações. E é diferente, pescadeira e peixeira, não é? Sim. Nós chamávamos-nos. Uma pescadeira é a mulher de um pescador. Aquele que tem barco ou aquele que não tem barco, mas que está adido ao mar. E a pescadeira, o barco vinha do mar, era ela que vendia o peixe junto com as outras mulheres, dos outros tripulantes que pertenciam ao mesmo barco. Portanto, era o peixe que a família, o marido pescava, não é? Sim, sim. Ok. E vendíamos. Isso chama-se uma pescadeira, que é a mulher de um pescador. Isso. Peixeira é aquela mulher que compra o peixe para ir revender e andar em porta, em porta, ou até a rua e a rua. Eu fui sempre pescadeira. Ok. Então, já que estamos a falar no antigamente, na sua família, na sua grande família, a única pessoa que tinha garfo, é mesmo verdade que era o seu pai? Sim. Eu vou-vos explicar porquê. Com garfo de ferro, tinha três dentes, o pai não me esquece. E a gente, para limpar, para não enforrujarem, limpava-se com borralha. Claro. Esfregava-se aquilo com borralha. A mais comíamos à mão. Portanto, os outros comiam à mão. Sim. O pai comia com o garfo. Mas também era um bocadinho sinal de respeito. Sim, 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 sim. Pelo mestre do mar, não é? O mestre do mar e não só por ser o chefe da casa. Ser o chefe da casa. Mesmo a sua mãe não comia com garfo? Não. Minha mãe também comia à mão. Os outros comiam? Mesmo mais tarde sabia comer de garfo. Obviamente. Pronto, mas daquele tempo era assim. E nós, como éramos muitos, nunca vimos todos na mesa, porque a mesa não era muito grande, infelizmente. E a tal metade comia no chão, assentados. E a outra metade comia na mesa. Numa vida tão difícil, não é? Sim, sim. É possível ter saudades desse tempo? É, e eu tenho. Eu vou lhe dizer porquê. Mas se era tão duro, como é que se tem? Era tão duro, mas éramos felizes. E a felicidade vinha de onde? A felicidade vinha do que em casa nós passávamos. Aquele amor de família. Sim, da família. Que coisa melhor que pode haver, o amor da família. Depois ainda há outra coisa que eu tinha, mais rica deste mundo. Era o meu pai, lia muito. E no fim, explicava-nos. O quê? Contava, quando sabe, invernos grandes, dois, três meses não ia para o mar. Contava-lhe as histórias que lia. Que lia, que sabia, ali de volta dos filhos. E a contar, era a coisa mais linda, era a família unida, junta. Dona Maria de Sterro, teve uma infância dura, apesar de tudo, não é? Sim, muito dura. Muito trabalho. Porque muito pequenina, eu comecei a ir para o campo com os santanos de idade. E nós tínhamos uma vida, a minha mãe era assim. Não podia haver ninguém sossegado, ninguém parado. Mas também tinha umas horas para brincar. Vimos da escola e a minha mãe dizia logo, olha que está muito arragaço na praia, anda a apanharem. E o meu pai dizia assim, olha, calma aí. E eles presos já viram eles. Agora vão brincar um bocadinho. E depois vão fazer o que tu mandes. A verão o sol vai muito alto. E nós aí nos brincar. E no meio dessa vida, portanto, de muito trabalho, de alguma brincadeira. Sim. E de muito trabalho, teve uma infância feliz. Eu acho que sim. Se me perguntasse a mim, se eu queria voltar ao mesmo, queria os mesmos pais e os mesmos irmãos. E não importava voltar ao mesmo. Sabe porquê? Eu, com a graça de Deus, nunca passei fome, graças aos meus pais. Nem fome, nem aquela tristeza, aquela solidão, porque tinha uma família... Que tristeza. Na nossa casa eram uns tocava o Gaita, outros tocava o Castanholas. O meu pai tocava a viola. Bem, seu pai era um espetáculo. Lia, tocava a viola. Meu pai tocava a viola. Que senhor. E sabia muito bem ler e escrever. Muito bem, Dona Maria. Já vamos conversar mais um bocadinho. E entre barcos. Estou certo que estão a adorar as memórias e a atualidade de Dona Maria do Desterro. Na segunda parte, entre barcos e redes, vamos ficar a conhecer um pouco mais da mulher que ficava em terra, mas sempre a trabalhar. Até já. Somos um país de pescadores, de mar, de mundo. Uma tradição que vem do preto e branco. No Museu da Póvoa de Varzim, levanto estas memórias junto da Dona Maria, que nos seus quase 85 anos me revela o segredo da vida. Dona Maria do Desterro, gosta deste ambiente? Sim, gosto muito. Nasceu nele? Claro. Não é? Olha, estou a olhar. Para onde eu brinquei muitas vezes, naquela praia. Para onde eu brinquei muitas vezes. Com aqueles barcos todos ali. Com aqueles barcos. Andávamos à escondidela, por trás dos barcos. Gosta de vir a estes sítios, estes museus, cheios de memórias? Gosto. Gosto e adoro isto. Que, aliás, neste museu que estamos agora, eu já entro nele há um do tempo. Porque ajuda também, vem cá contar histórias. Sim, sim. Ouvi dizer que até já cozinhou aqui. Sim, uma pescada à palveira. Mas antes das lides do mar, temos as lides do palco, porque estou à frente de uma atriz. Não, eu não sou atriz. Gosto muito, nem amadora, nem atriz. Mas gosto muito de fazer teatro. E gosto muito de conviver com o público. E faz teatro muitas vezes? Sim. E é uma companhia de teatro aqui da Póvoa de Varzim? Então, uma companhia. Por exemplo, são as associações. Ok. E eu que tenho feito mais teatro é para as palveiras. Estrecar nas palveiras, porque sempre foi lá que comecei. E não fica nervosa no palco? Não. E também para a Júbia Norte. Porque eu, na realidade, o meu bairro é o Bairro Norte. Ora, muito bem. E aqui é muito bairrismo entre bairros, não é? É, sim, sim. O bairro, se me perguntarem, o meu bairro é o Bairro Norte. E a sua terra é Póvoa de Varzim? Mas a minha terra é Póvoa de Varzim. Comecei no palco com sete anos. No Angle a falar, a encher agulhas. Figurante. Sim, figurante. E daí, pronto, aquele bicho que cresceu sempre comigo. Não tinha muitas possibilidades, porque eu tinha que trabalhar muito pequenino, comecei a trabalhar. E depois, quando tive uma oportunidade, continuei e comecei a fazer. Mas a gente fazia teatro todos os dias. A nossa vida já era um teatro. Um teatro, não é? Um teatro mais duro. É. Portanto, ainda hoje, quando pode, vai ao palco. Bom, quando posso, quando eles precisam, vou sempre lá. Temos, às vezes, meses de ensaios. Meses de ensaios. E a gente, pronto. Mas essa atividade toda também lhe dá vida. Não sente isso? Sim, sinto. Se deres parada no sofá, ali, sem fazer... Não gostaria, sabe porquê? Eu mesmo em casa, tenho sempre muito o que fazer, não é? Mas, quando não tenho o que fazer, eu gosto muito de ler um bom livro. Gosta de ler... Gosto muito de ler e escrevo muitas coisas, normalmente pervérbios. Estas coisas todas para não me esquecer. Gosta de se manter, manter a cabeça ocupada. Mantir a cabeça ocupada. E digo a toda a gente, o parar a morrer, a nossa cabeça não pode parar. Vamos, então, falar um bocadinho da mulher do mar. Sim. Quando o homem vai para o mar, a mulher fica em terra. Sim. E a fazer o quê? A mulher do mar, assim, o homem vai para o mar. A mulher tem que ter os filhos, olhar para os filhos. E se fosse olhar para os filhos, para a lida de casa? Ainda bem, mas não. A mulher do mar, o homem tinha ordens à meia-noite. A mulher do mar levantava-se, ia com o homem, para botar os paus, para botar o barco para baixo. Para o barco. O barco ia para a água, a mulher tinha que pegar a mulher, que não é só uma. Claro. Era a tripulação. Sim. E pegar-nos os paus e trazer para cima. Naquele tempo não havia rádios. A mulher comia qualquer coisa, pegava-nos os filhos pequenos, põe-os na praia a brincar. Aqueles que os tivesses, que não tivessem, iam sozinhas. À espera dos barcos. O barco ainda vinha lá além, já se conhecia por as velas de quem eram os barcos. O barco vinha, o que vinha à prova do barco, eu tirava um cabo. A mulher passava para as outras e começava a puxar. Foi por isso que veio o ala à riva. Vem daí de puxar o barco. A mulher tinha que botar as redes, estender as redes na praia. A mulher tinha que bater as redes, em três dias, que era para estender as redes da sardinha. A mulher tinha toda a canseira. Arranjar a rede. Desde que usei os buracos das redes, ali, não é? Primeiro vinha o barco, dizia ao peixe, quem bandia era a mulher. A mulher do que as outras, a leilão. E a mulher do mar, tem sempre o coração muito apertado. É que se o barco não chega, meu Deus, o que aconteceu? Está sempre a folita. Só isso? Só isso? Não tem preço, nem tem explicação? Não tem explicação nenhuma, porque a mulher do mar nunca está sossegada em casa. Nunca está sossegada. Pouco nunca sabe o que lhe espera. Quando a gente mal cai em nós, está uma tragédia a dar-se. Claro. A senhora começou a ter os seus próprios barcos a partir dos anos 60. Sim. Vamos pôr mais ou menos por aí. E teve sustos? Teve momentos em que, ai meu Deus, pôs as mãos ao céu? Sim. E chorei muitas vezes. E chorava, fugia para trás dos outros barcos, que era para as mulheres dos meus tripulantes, ou dos meus empregados, não me vê chorarem. Se o barco não dinha, ai meu Deus, o que aconteceu? Ai Senhor, o que aconteceu? O mar começava a crescer, até o mar ia ficar bravo. Porque a mulher do mestre tinha que ser sempre forte. Forte, tinha que mostrar às outras que não tinha medo. Vamos virar a página e também falar de momentos bons. Qual é que é o melhor momento para uma família de pescadores? É quando a Faina corre bem? Quando as redes vêm cheias? Sim. É uma alegria. A mulher do pescador olha para as cavernas do barco. O que é que são as cavernas do barco? As cavernas do barco, o fundo do barco. Eu estou a falar no meu tempo, as assentas. Ah, para ver se vêm cheias ou não. Se trazia o peixe, trazia o peixe. Porque não havia rádio para nos informar. Hoje a mulher do pescador, hein? Já sabe. Sabe tudo por a rádio, quantos caixos tem, quantos caixos não tem, qual é as qualidades, sabe tudo. Antigamente era só quando chegasse. Quando chegasse. Dona Maria do Desterro, na muita vida que tem, o que é que a vida lhe ensinou? Um pouco de tudo. Eu sinto-me feliz por eu com a vida aprender aquilo sem. A cada pescador, a cada mulher do mar. Obrigado.